Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Eu tenho uma palavra para você aqui hoje e ela está em Apocalipse no capítulo 3 e no versículo 14. Acompanhe essa leitura comigo. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, E isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente, oxalá fora frio ou quente. Assim porque és morno e não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, não sabe que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compras ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, celoso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então Deus está chamando aqui a atenção da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, uma igreja poderosa, porque a cidade de Laodiceia era conhecida pelo ouro e pelo colírio. Por isso que Jesus fala, eu aconselho que de mim compras ouro refinado no fogo e colírio para abrir os teus olhos. Porque aquela cidade produzia colírios naquela antiguidade. Então todas as pessoas que tinham problemas de visão, eles iam até Laodiceia para fazer as consultas ali, comprar o colírio na cidade de Laodiceia. Por isso eles eram muito ricos. Era uma cidade de ouro e de colírios. Então Deus, ele mexe bem na ferida de Laodiceia, daquela igreja rica. Eles diziam, ricos somos e não temos necessidade de nada. Não precisamos de ajuda de ninguém, não precisamos de nada. Mas Deus lembrou a eles que eles eram ricos externamente. Eles conseguiam ter visões externas. Eles tinham colírio para fazer com que os olhos externos deles ficassem sarados, com que eles tivessem uma visão boa. E que eles conseguiam vestir roupas bonitas, porque eles tinham dinheiro, eles tinham ouro para comprar roupas bonitas. Então a sua carne exterior estava muito bem vestida, porque era uma igreja rica, numa cidade rica. Mas Deus falou, vocês são os desgraçados, miseráveis e nu e cego. A alma de vocês estão nua perante mim. Vocês estão cegos espiritualmente diante de mim. Vocês são miseráveis. O dinheiro, a riqueza que vocês têm, para mim, pouco importa. Eu quero que de mim vocês compram ouro refinado no fogo. Eu quero que de mim vocês compram esse colírio. Porque Deus estava dizendo, ao ouro que eu tenho, ladrão não pode roubar. O ouro que eu tenho, ele é eterno nas mansões silenciais. E o colírio que eu tenho, ele vai abrir a tua visão espiritual. Então, meu amigo, você que assiste esse vídeo agora, nesse momento, talvez você fale, eu não preciso de ir na igreja porque eu tenho dinheiro. Eu não preciso ir na igreja, ficar pedindo a Deus nada porque eu tenho tudo. Não preciso de trabalho porque eu tenho um bom trabalho. Eu não preciso disso ou daquilo. Mas se você não tiver a presença de Deus, meu amigo, ele disse, você é um miserável, pobre, nu e cego. É preciso termos a presença de Deus. É preciso termos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Não adianta de nada você ter o que tem, mas você não tem a presença de Deus. Um homem rico, ele plantou uma fazenda enorme, fez uma grande plantação. E deu tanta colheta naquele ano que ele falou, nossa, eu não tenho aonde colocar. Onde eu vou colocar tanta coisa que eu tenho? Eu vou construir paiós novos e maiores. Eu vou construir armazém muito maiores para guardar a minha riqueza, as minhas sementes, a minha colheta. E aquele homem fez isso. E quando estava tudo prontinho, ele disse, agora minha alma, deita e folga, porque você tem o que comer o resto da vida. Mas aí veio uma voz e disse, louco, se eu te pedir a sua alma hoje, o que tu tens para mim? Aí, meu amigo, essa é a minha pergunta para você. Você tem um bom trabalho, você tem carro, você é rico, usa boas roupas, é de uma igreja rica e tudo mais. Mas e a sua alma? Como ela está para com Deus? E o seu Espírito? Como está o seu Espírito diante de Deus? De repente ele está seco, de repente ele está nu e miserável. Mas Deus hoje, ele quer mudar esse quadro da sua vida. Se você permitir, você poderá ter a riqueza que você tem, as roupas que você tem, o colírio que você tem, boas visões para negócios, boas visões para sua empresa, boas visões para tudo. Mas Deus também quer te dar uma visão para o reino espiritual. Deus, ele quer te dar uma visão para o céu, para você conhecer o céu do lado de dentro. Deus, ele quer te dar uma visão, meu amigo. Ele quer colocar um colírio nos teus olhos para você ver a grandeza de Deus, para você ver a necessidade que você tem de Deus. E você não está conseguindo ver, porque somente os teus olhos físicos, carnais, estão abertos. Deus, ele quer abrir os teus olhos espirituais hoje. Dê essa oportunidade para Deus, não importa a igreja que você está frequentando. Não importa a sua religião. Eu não venho aqui fazer esses vídeos para falar de religião, para vir para a minha igreja ou para a igreja fulano de tal. Eu venho aqui falar de Deus, falar das capacidades que Deus tem para a sua vida, do que Deus é capaz para fazer para você. E hoje ele quer abrir os teus olhos espirituais para você conhecer a grandeza. Ele quer vestir a você com o melhor vestido, com a melhor vestimenta para a sua alma, para a sua alma ficar aquecida, a sua alma ficar aconchegante, a sua alma ficar aquecida pelo calor do Espírito Santo. Então, meu amigo, ele disse, Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus hoje, ele bate na porta do seu coração, não importando a sua religião. Ele quer entrar na sua alma, na sua mente, na sua vida. Ele quer sentar com você na sua mesa e cear com você. E participar da sua mesa e dialogar com você. Sorrir com você. Brincar com você. Te carinhar. Te tocar. Deus, ele quer ter uma amizade especial com você. Dê a sua oportunidade para Deus. Você vai ser rico como é, e ainda vai ser rico da graça de Deus, da presença de Deus. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Amém. 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 Obrigado.